Oi gente, como é que você está? Tudo bem? Hoje é dia 2 de setembro, hoje é aniversário do meu pai e ele estava em Goiânia e ele está chegando, está chegando de viagem faltam mais ou menos umas duas horinhas, uma horinha pra ele estar aqui e aí eu vou começar a preparar uma jantinha aqui pra nós porque ele mandou tirar umas duas mantas de picanha ali do freezer já tirei pra ir descongelando e eu vou fazer uma maionese, um arroz vou inventando aqui uma farofa, eu trouxe uns milhos aqui trouxe pimentinha de cheiro que eu passei no mercado e comprei então eu vou dividir com vocês esse aniversário dele porque ele vai ficar todo feliz porque como ele tem muita intimidade já com vocês, vai ser muito bom e gente, eu estava sumida, agora eu posso dizer que eu estava sumida porque eu estou postando vídeo quase um dia sim, um dia não tem dia que até dia sim, dia sim então agora eu posso dizer, né? Estou sumida que honra poder falar isso nossa, porque eu tenho trabalhado, gente, pra poder colocar vídeo aqui nesse canal meu Deus do céu, eu estava assim, no 12, sabe? porque eu pensei assim, gente, eu vou gravar meu dia o que eu viver hoje, eu vou gravar hoje então por isso que eu estava tendo muito vídeo e aí eu dei uma parada porque eu comecei a tomar aquele remédio pra matar a bactéria do meu estômago, que é a H. pylori e gente, essa bactéria tinha dias que eu pensava assim, meu Deus essa bactéria vai me matar em vez de matar essa bactéria porque não tem condição do tanto que eu estava sofrendo e aí agora meu organismo está começando a acostumar com essa medicação então eu estou indo aos poucos até normalizar, né? mas eu já estou bem melhor eu só não tirei o meu café, tá, gente? vocês nem brigam comigo vocês nem vêm falar Ju, tira o café porque eu não funciono sem café meu médico me liberou ele só falou Ju, tenta tomar até mais café com leite eu falei assim, então é ótimo porque eu amo cafézinho com leite né? então bora fazer essa comida aqui porque agora eles estão chegando eu quero estar com pelo menos as coisas meio prontas eu vou fazer uma maionese de batatas com ovos ai, tá quente e aí eu já coloquei as batatas aqui para cozinhar então eu vou colocar os ovos eu gosto de começar tudo já socando um alho coloquei aqui uns dentinhos de alho e daí eu já faço as coisas e já vou pegando o alho aqui, né? a pimentinha eu vou colocar à parte tá bem socado, tá vendo? eu gosto de alho, é assim, ó formado essa pastinha deixa a comida muito mais saborosa porque o alho tá todo esmagado, né? então a comida fica muito mais gostosa aqui eu tenho cebolas descascadas eu vou cortar elas em meia lua mas é um meia lua mais fino vou mostrar para vocês farofa tem que ter cebola e o segredo é você dourar bem aquela cebola ó, tá vendo? é um meia lua não tão grosso mas também não tão fino a cebola a cebola quando ela começa a dourar na manteiga ela dá um sabor muito especial, gente se você fizer uma farofa somente com cebola dourada na manteiga você não precisa de mais nada e alho você não tem noção do sabor que dá então é simples e é muito gostoso vou cortar bastante umas três cabeças porque ali eu tenho muito milho acabei de ver que a minha mãe está sem manteiga essa farofa fica muito boa com manteiga é... mas como não tem manteiga aqui tem banha porque eu trouxe eu vou colocar um pouquinho aqui de banha tio pode falar? não se você tiver margarina eu fiquei uma pimentinha de cheiro aqui tinha ainda um pouquinho de água aí espirrou, queimou até meu braço aí já deu uma acalmada aqui a panela já aí agora é fogo baixo isso aqui tem que dourar se eu achar um pouquinho de manteiga eu ainda vou colocar aqui um pouco de manteiga olha só como estamos no processo da cebola tá vendo que tem algumas partes bem douradas? então a cebola tem que ficar todinha assim então ele é um processo muito lento mas assim de um sabor magnífico tá? então tem que ter paciência fogo baixo se você for fazer com manteiga gente é só colocar um pouquinho de azeite pra ajudar a não queimar a manteiga tá bom? enquanto isso que a cebola tá ali eu já debulei o milho todinho da espiga tá cru então quando a cebola estiver pronta que eu vou refogar o milho e vou refogar um pouquinho de alho então agora eu acho que eu vou descascar as batatas pra poder fazer a maionese olha só tá vendo esse caramelizado aqui na manteiga que não é no açúcar mas é na manteiga pensa o sabor que isso aqui dá pra uma farofa então ela tá começando a chegar no ponto tá quase toda a cebola então aqui eu já vou colocar o alho pra dar já uma fritada junto vou colocar aqui uma colher de sopa vocês tão vendo porque que tem que ser muita cebola vocês viram o tanto que diminui ela desaparece, gente por isso que tem que ser bastante hum, que cheirinho bom agora eu venho com o milho vou colocar também aqui pra dar uma colorida a salsinha que eu não abro mão das minhas salsinhas com dois minutos o milho já cozinha então aqui rapidinho só vou ajustar o sal pensa o cheiro dessa cebola com esse milho refogado aqui no alho gente pensa se fosse na manteiga então aqui já tá uma delícia agora eu vou colocar a farinha de mandioca você pode optar pela farinha de milho também que você compra normalmente no supermercado qualquer tipo de farinha eu gosto de ir colocando aos poucos porque eu gosto de ir sentindo então vamos ver aqui humm nossa, vai ficar um arraso hora que a salsinha vier pra cá vocês vai ver a vida que vai dar aqui nossa, gente que delícia deve estar ficando essa farofa olha só um churrasquinho bom demais, né gente? olha só como a farofa já tá linda tá super saborosa e agora eu piquei a salsinha e vou colocar a salsinha aqui pra dar uma vida prontinho agora em segundos já temos uma aí gente ah, esqueci de falar vocês tem que meu Deus primeiro estrenca aí vocês tem que torrar bem a farofa vai esquentando vai mexendo porque senão a farinha fica com aquele gosto de cru então vocês tem que dar uma torradinha nela pra ela ficar bem crocante prontinho nossa farofa com cebola caramelizada na manteiga na banha, né? milho, alho e salsinha isso aqui faz um sucesso no churrasco é simples e é um sabor assim que não dá nem pra explicar vem aqui se vocês quiserem fritar em bacon fritar em calabrese e colocar tudo aqui dentro fica perfeito vou começar agora a preparar a maionese porque essa maionese ela é boa geladinha então eu termino de fazer ela e já vou levar ela pro congelador pra ela dar uma bem uma aquecida bem boa aquecida de que eu falo gelado, né? e gente essa salada essa salada de maionese o meu pai ele gosta assim ela é bastante limão azeite e sal salsinha ovos e batata e aí nós podemos fazer um creme de alho por exemplo e misturar aqui mas como meu pai gosta só assim eu vou fazer só desse jeito e se eu tiver leite ali eu vou fazer uma maionese é um creme de maionese de alho vamos ver se tem leite ali então aqui, ó nossa, você já tá me dando água na boca gente essa maionese ela é tão simples você não dá nada pra ela nada mas quando você come você fala assim meu Deus ainda mais ela geladinha aqui eu já vou colocar já um sal porque pra misturar tudo, né? agora eu vou lavar minha mão e vou colocar azeite se a sua batata tiver quente o que que você vai fazer? você vai cortar ela igual eu cortei se ela tiver cozida demais porque ela não pode ficar muito cozida né? porque senão vai virar aquela maionese de de patê aí você corta e coloca ela bem ligeira no congelador só pra ela dar uma aquecida antes de você chegar a misturar então aqui agora eu vou colocar as batatas e vou misturar bem delicadamente pra vocês verem vou colocando aos poucos pra eu ir misturando ó vocês tão vendo porque que eu já tenho que colocar o sal porque senão se você chegar a misturar ela demais pode virar uma pasta né? então aqui ó vocês colocam pegam de cima não, desculpa de baixo pra cima e vão misturando se fizer com ovo caipira melhor ainda outra dica se vocês quiserem refogar uma cebola na manteiga deixar bem na manteiga mesmo colocar aqui também fica divino se vocês aí na sua casa gostar bastante de cebola né? esses ovos foi o que eu trouxe lá de casa e tinha pouco mas vai ficar bom nossa que delícia eu experimentei aqui vou só dar uma finalizada com azeite o limão o sal tudo ficou no ponto certinho nem acredito que delícia tem vontade de comer de colher essa salada de maionese olha só se for um ovinho caipira então agora eu vou colocar ela pra gelar pra ficar bem geladinha olha só gente uma luz o que uma luz não faz na vida da gente olha luz é vida né? ô gente uma pena não tenho leite aqui e também não tenho ovos que senão eu ia fazer com ovos ao invés de fazer com leite né? o creme da maionese mas não tem nada não esse qualquer dia desse eu quero fazer um almoço de domingo lá em casa com uma salada de maionese com cenoura batata chuchu e fazer um creme de alho e colocar nessa maionese comer com franguinho caipira mungu tô doida tô doida pra fazer esse almoço de domingo vai ficar pra próxima então a nossa maionese agora gente tô suando igual tampa de marmita agora a gente já tem maionese pronta farofinha pronta então agora eu vou refogar o arroz e colocar a manteiga pra cozinhar coloquei aqui banha agora um alhinho que eu macei e esse arroz vai ser um pouco diferente eu vou fazer ele com creme de piqui piqui é aqui da região do nosso goiás tá vocês não me perguntam gente que gosto que tem piqui meu Deus do céu porque não tem como eu explicar o gosto de um piqui só mesmo vocês comendo gente quase torrei meu alho foi por um pulo hein só ficar conversando que os trem acontece agora eu vou colocar o arroz aqui e depois eu vou jogar o creme de piqui gente meu pai acabou de chegar olha aqui que a Mário mandou pra nós como é que o nome desse aqui é banana pundi pundi sei lá o que que é isso olha só brigadeiro hum olha esse esse aqui é casadinho bolo essa taça aqui meio amargo meu Deus do céu tatinha do céu você já comeu muito né eu não fui pra Goiânia agora esse aqui tudo é meu ó tem brigadeiro de leitinho também ai Jesus amado já vou pegar um brigadeiro que eu não sou obrigada tá você comeu muito lá hum olha esse brigadeiro molinho ó que lindo brilhoso olha só gente coloquei o arroz e agora eu vou colocar a polpa nessa hora gente só já misturei agora eu vou colocar água vou temperar com sal colocar uma pimentinha de cheiro aqui vou colocar pra cozinhar dá tchau papai tô colocando uma música aqui e aí tudo joia fala gente feliz aniversário pro meu pai depois vocês deixem aí que eu vou ler todos os recadinhos pra ele né papai é na hora muita saúde né brigadão mil te amo muito olha só mostrando pela primeira vez meu sobrinho pra vocês é feita pincel esse menino nem parece que é a cara do pai é bonito e é a cara do pai como que pode gente teu pai é feio você falou que ele é que o pai dele é feio ele apelhou apelhou com a titia meu amor tá com os rajadinhos tá com os rajadinhos já loiro ó parece com o cabelo fala lá pra mãe você quer mamar? mama no peito exclusivo fala pra titia isso vamos mamar então quando te tenho de frente quando te tenho de frente yeah essas ganas de tocar esse corpo lentamente divertirnos malamente com tu piel yeah yeah baila hasta que la noche se acabe bailamos salsa y reggaeton eres moça ea tu cuerpo lo sabe que bailas con esa pasión se lo haces como eso lo mueves yo me imagino eso es una acción chica se que tu tienes la clave baila conmigo esta canción baila conmigo tu no bailas con cualquiera hagamos de la fiesta nuestra si esta en primavera no estamos para acuerdanos de tantos malos momentos estamos para disfrutar y vivir una nueva era la más loca la que más se atreve la envidia de todas las mujeres ta soltera y también como lo mueve esa cosa si que tiene poderes mami tiene lo que ninguna chica tiene tanto flow que no se compara en niveles mi modelo de ti tengo diez mil carteles eres así espero que no me congeles paso a paso demuestro lo que ella tiene sin reposo te baila trasteza y reggae por si acaso le muestro lo que tiene el nene lo que quiero mami solo que lo ardeca baila hasta que la noche se acabe bailamos salsa y reggaetón eres mosa y a tu cuerpo lo sabe que bailas con esa pasión si lo haces como eso lo mueves yo me imagino eso en acción chica se que tu tienes la clave baila conmigo esta canción hermosa tu gara es la mera mera me encanta el look de la nueva era dile a mike que ya la encontré nuera que esa niña es mía la loca para afuera así que tranqui tranqui que ella se lo goza con un funky funky la beso y brinco como manqui manqui es tan dulce que le dicen pinky pinky bebé eres mi miel y Anabel tu favorito y tu perro fiel oi gente, ja cheguei em casa foi o máximo que eu consegui gravar para vocês a gente fica no churrasco né conversando papiando quando eu fui eu já estava quase na hora do antibiótico do dom e aí eu já vim embora e agora fiz ele dormir já são uma meia noite e agora eu vou banhar para dormir também eu espero que vocês tenham gostado meu pai é muito bonitinho né ele fica todo dia ai meu deus eu sou apaixonada e é isso eu espero que vocês tenham gostado dessas comidinhas aí desse nosso encontro de família muito obrigada por vocês estarem aqui muito obrigada por vocês assistirem o meu vídeo e até o próximo do irmão com deus